Fala, galera, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui mais uma vez, trazendo duas questões de raciocínio lógico muito legais, muito bonitinhas. Então é o seguinte, tenta resolver, tá? Dá um pause aí na tela, tenta fazer a questão, depois sim você vem aqui conferir o gabarito. O importante é você saber que questões de raciocínio lógico muitas vezes tem dois ou mais caminhos pra gente chegar na conclusão, pra gente chegar na resposta. Eu confesso a vocês que eu só enxerguei um, pelo menos pra essa primeira questão daí. Se você viu uma outra forma de fazer, deixa aqui nos comentários e vamos debater, vamos compartilhar isso daí com a galera. Beleza, pessoal? Então, vem comigo que a gente vai começá-la agora. Galera, tá dizendo o seguinte, ó, 2,3,9 é igual a 161, enquanto 4,2,5 é igual a 375, 1,4,6 é igual a 54, 7,8,1 é o que nós queremos saber, né? A nossa interrogação aí. E agora, como é que a gente vai fazer isso daí? Pode deixar qualquer tipo de sugestão aí nos comentários, que depois eu vou dar uma analisada. E aí, pessoal, como é que eu consigo resolver um probleminha desse daqui? Uma questão de raciocínio lógico bem crua, né? Sem contexto algum, o que vem dificultando muita gente aí. Só que essas questões, elas estão cada vez mais aparecendo nos concursos. Então, vamos pensar o seguinte. Ah, eu só vou adiantar pra vocês que na hora que eu começar a solução dela, na hora que eu começar a resolução dessa questão de raciocínio lógico, você vai ver que vai sair bem rapidinho. Não quer dizer que na primeira vez que eu tive contato com ela, eu também fiz bem rápido, tá? Eu pensei, pensei bastante. Então, aqui, ó. Quando eu vejo essas vírgulas aqui, eu sempre penso em ser uma operação aritmética. Talvez um sinal de vezes, um sinal de dividido, sei lá, uma potência. Enfim, eu tenho que ir testando pra tentar ver alguma lógica. Só que se você substitui por um sinal de vezes, olha aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 9 dá 54. Não tem nada a ver com 161. Tem até uns 54 aqui, mas enfim. Não tem nada a ver, né? A primeira é com a terceira linha. O que eu percebi, então, já vou adiantar pra esse vídeo não ficar muito longo, nem muito cansativo. Eu sei que talvez quem não conseguiu fazer já está ansioso. Pensa no seguinte. Se eu não tivesse essas vírgulas aqui, eu teria o número 239. Não é isso? Se eu não tenho as vírgulas, eu tenho o 239. E esse 239 aqui, eu tentei... Tentei não, né? Eu acabei decompondo ele, escrevendo ele como 200 mais 30 mais 9. Não é isso? O 239 pode ser escrito como 200 mais 30 mais 9. Até porque o 9 está na casa das unidades, o 3 está na casa das dezenas, e o 2 na casa das centenas. Caso não tivesse essas vírgulas aqui. Então, eu poderia escrever dessa forma. Só que, a princípio, não saía nada, né? Se não saía nada, o que eu fiz? Eu só troquei os sinais. Eu não coloquei o mais, eu coloquei o menos. Então, ficou 200 menos 30 menos 9. Na verdade, 200 menos 39, né? E 200 menos 39, eu consegui achar, né? 161. Opa, bateu aqui, ó. 161. O que eu tinha que fazer, então, para saber se não era coincidência? Testar essas outras duas linhas. E preste atenção no seguinte, o 425, se não tivesse vírgula, seria 425. Então, pela minha lógica, daria 400 menos 25, né? Seria 400 menos 20, menos 5. Então, 400 menos 25, e olha aí, ó, como é que vai bater novamente. 400 menos 25, realmente é 375. Vamos ver por desencargo de consciência se vai bater a terceira aqui também. A terceira ficaria, ó, o 1 está na casa das centenas, caso não tivesse vírgula, então seria 100 menos 46. Pronto, ó, deu certinho, vai dar 54, então, encontramos a nossa lógica. Se nós encontramos a nossa lógica, aqui no 7,8,1 é o mesmo que 700 menos 81. E 700 menos 81, a nossa interrogação vai ser igual a 619. Beleza, galera? Então, ó, a questão não é simples, tá? E a resolução aqui, ela foi bem rapidinha, por quê? Porque eu já tinha pensado, obviamente, antes de vir fazer esse vídeo. Tá legal? Então, mais uma vez, deixe algum comentário aí se você enxergou uma maneira mais simples de fazer, tudo bem? E se possível também, deixe um like aí que já vai ajudar pra caramba. vamos pra próxima questão de raciocínio lógico de hoje. Tá dizendo o seguinte, ó, 7,2 é igual a 59, 12,5 é 717, 18,9 é 927, e 26,3 interrogação, é o que nós queremos saber mais uma vez. E aí, pessoal, tenta dar uma olhada aí, dá um pauso novamente, tenta resolver essa questão, que eu já vou começá-la aqui direto, ó. O 7 vezes 2 dá 14, então nada a ver. 7 dividido por 2 dá 3,5, nada a ver. 7 elevado ao quadrado dá 49, é até perto de 59, mas também não tem muito sentido. O que eu poderia pensar aqui, no 7 ao quadrado dá 49, a diferença seria 10, né? Então seria o primeiro elevado ao segundo, né, mais 10, né, que seria 7 elevado a 2,49, mais 10,59. Se você fizer isso daqui, ó, 12 elevado a 5 vai dar um número muito grande, pessoal, então não tem sentido fazer isso. se fosse 12 ao quadrado daria 144, mais 10 daria 154, não teria lógica, né? O que que esse 5 estaria fazendo aqui? Então não é, não é multiplicação, não é divisão, não é potência, não vai ser também soma nem a subtração, né? Só que quando eu falo que não vai ser soma nem subtração, percebe que pode ser as duas coisas juntas? Se você pegar aqui o 7 e somar com o 2 eu vou ter 9. Porém, se você pegar o 7 e subtrair do 2 eu vou ter 5. Então na verdade eu tenho, ó, 59, só que de baixo pra cima. Então na verdade o que nós teríamos que fazer primeiro é a subtração, ó, 7 menos 2 é igual a 5 enquanto 7 mais 2 é igual a 9. Isso daí daria 59. só que não basta a gente fazer isso com uma única linha. Eu tenho que ver se na segunda também vai bater. Então o que eu tô fazendo? Eu vou primeiro subtrair 12 menos 5 e aqui embaixo eu vou colocar o 12 mais 5. Vamos ver se vai dar a nossa resposta mesmo, ó. 12 menos 5 vai dar 7. 12 mais 5 vai dar 17. Então eu coloco esse primeiro seguido do segundo vai dar, então, 717. Opa, bateu por desencargo de consciência mais uma vez. Vamos pra terceira linha ver se vai bater, ó. 18 menos 9 isso daí vai dar 9. E 18 mais 9 nós vamos encontrar 27. Então era isso daí que nós queríamos mesmo. Essa nossa lógica, né? Esse nosso raciocínio tá certinho, ó. 9 2 7. Então agora é só questão de tempo. Pra gente fazer o 26,3 de descobrir quanto que dá aqui eu vou fazer primeiro 26 menos 3 e vou encontrar 23. E depois eu vou fazer o 26 mais 3 eu vou encontrar aqui 29. Tudo bem? Então eu tenho aqui o 23 seguido do 29 nós temos o 2329 é a nossa interrogação. Então mais uma questão aí concluída. Deixa qualquer tipo de comentário se você gostou se você não gostou também pode deixar um deslike lá sem problema algum. E se não for inscrito no canal se inscreve porque no Matemática com Reinaldo Mirato nós temos vídeos com a maior frequência possível. Beleza, galera? Então um abraço do professor Reinaldo Mirato.